Comece o dia se alimentando da Palavra de Deus. Receba todos os dias o Evangelho do Dia com o Padre Alberto Gambarini nas redes sociais. Facebook, Instagram, Padre Alberto Gambarini. Youtube, canal Encontro com Cristo. Spotify, Padre Alberto Gambarini. Cadastre para receber por WhatsApp 11 9 5771 2329 e também no Telegram, Padre Alberto Gambarini Oficial. A Palavra de Deus, renovando sua vida. O Papa Francisco diz que toda vez que ele tem uma necessidade urgente, necessita de uma graça, ele a coloca junto de São José, dormindo. Qual é a graça urgente que você está necessitando? Vamos colocá-la junto de São José, dormindo. Levante a sua mão, olhe para São José, dormindo e reze comigo. São José, dormindo, intercedei por mim junto a Jesus misericordioso. Amém. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. Santa Teresinha diz, pensei comigo que a caridade não consistiria em sentimentos, mas em atitudes. Rezemos a oração de São José, dormindo. Ó São José, dormindo, hoje confiante em tua preciosa intercessão, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, família e trabalho. Ajuda-me a te imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. Com este propósito de seguir o teu caminho de fé, quero agora apresentar este meu pedido. Com confiança, entregue para São José, dormindo, a sua intenção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Existem pessoas que sofrem sem precisar sofrer. São muitas vezes pessoas bem intencionadas, pessoas que vão à igreja, mas basta acontecer uma situação ruim que logo se sentem abaladas. É por isso que precisamos entender que existe na Bíblia um remédio específico para cada doença que nós trazemos no espírito, na alma, no corpo, no relacionamento com as pessoas. Hoje, eu quero falar para você do remédio para a solidão. Eu conheço inúmeras pessoas que vivem rodeadas por outras pessoas e dizem, eu me sinto sozinho, sozinha. Eu conheço crianças, jovens, adultos que se encontram nesta situação. Quantas vezes, depois da morte, depois da separação, no casamento, depois da perda dos familiares, entra no coração uma sensação. Eu não tenho mais motivos para viver, porque eu me sinto completamente isolado, isolada de tudo e de todos. É aqui que nós precisamos aprender a descobrir. A solidão não significa a ausência. A solidão verdadeira significa a gente descobrir. Independente daquilo que nós estamos vivendo, Deus sempre estará conosco. Deus sempre será o nosso companheiro de caminhada. E Deus deseja preencher aí aonde está esse sentimento e nos dar a realidade dos seus cuidados. É aquilo que nos diz o Salmo 39, versículo 1. Isto significa, meu querido, qual é o momento que você está vivendo? É um momento onde esta sensação negativa de ausência de pessoas tem te jogado para baixo? Qual é a situação que causou isso? Talvez você tenha se separado? Decepcionado com a pessoa que você amava? Talvez você perdeu um ente querido? Ou quem sabe até, hoje em dia, através da internet, nós temos a ilusão de ter muitos amigos. A internet é positiva, as redes sociais nos ajudam, mas nada pode substituir o olho no olho, o toque da mão do abraço. Por isso, agora neste momento, eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que Ele te dê o tratamento e a cura para esta solidão. que você possa fazer assim, como que se abraçando, e que você sinta Deus te dando este toque e sussurrando, eu estou com você, eu te acompanho. Deus maravilhoso, entra onde está a causa desta solidão, deste vazio, e preenche com a Tua presença, cura esta sensação e devolve a esperança e a luz. Amém. Creia, nunca você estará sozinho se você tem Deus no seu coração. Preciso de um instante da sua atenção, querido amigo, querida amiga. O programa Encontro com Cristo está no ar há mais de 35 anos, e a maneira de ele se manter é uma só, com a colaboração de todos aqueles que são tocados pela palavra de Cristo. Você deseja que nós continuemos trazendo para você uma mensagem de bênção e esperança? Então, torne-se colaborador do programa Encontro com Cristo. É muito simples. Ligue de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 4667 4353 das 8 da manhã às 18 horas. Ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br E você estará colaborando com o quanto pode. Eu tenho a certeza a sua ajuda fará a diferença. A bênção da água com o padre Alberto Gambarini. Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade em casa ou no hospital. Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes e precisam também da bênção de Deus. Por isso, se você está doente não se sinta sozinho. Neste momento Deus está te visitando para te abençoar. É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecirica da Serra para rezar as três Avemarias. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ó Deus neste momento eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital estendo as minhas mãos sobre aqueles que cuidam também dos enfermos e eu peço derrama a saúde do Espírito para que tenham fé viva derrama a saúde para as emoções trazendo confiança derrama a bênção para a saúde do corpo porque tu és a fonte da saúde e abençoe e santifica esta água para que todos aqueles que dela beberem possam receber o medicamento espiritual para a sua enfermidade Amém Beba um pouco desta água que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres dê a você a bênção da saúde Pai Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria Vendo tantas pessoas sofrendo machucadas pela vida eu escrevi um livro para você que é uma verdadeira farmácia espiritual com os remédios de Deus Por que continuar sofrendo? Por que continuar se lamentando se Deus tem os remédios? Eu escrevi o livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus para quem quer parar de sofrer Você quer parar de sofrer? Então leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você ou ligando das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4 667 4 3 5 3 ou entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br Um livro que irá mudar a sua vida Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Amém Amém Amém